A placa cujo significado é ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita faz parte da sinalização de serviços auxiliares, advertência, argumentação ou indicação. Olha, serviços auxiliares está dentro de... Eu vou até fazer isso aqui, ó. Serviços auxiliares está dentro das placas de indicação, tá? Então, quer dizer, dentro das placas de indicação a gente tem serviços auxiliares, atrativos turísticos, indicação do sentido local de distância. Então, isso aqui, ó, indicação e serviços auxiliares é a mesma coisa. Portanto, se eu marcar uma das duas, aí vai ficar estranho, porque não pode ter duas respostas, né? Uma é a outra e vice-versa. Então, a gente elimina aqui, ó. Se eu marcar A, tem que ser D também. Se eu marcar D, tem que ser A. Então, tá eliminado aqui. Aí eu fico entre advertência e regulamentação. Perceba que aqui, olha, mantenham-se à direita. Existe uma ordem, mantenha-se à direita. É função, finalidade das placas de regulamentação impor, ser imperativas. Olha, proibido, então é permitido, ou faça sim, ou não faça sim. Então, são as placas de regulamentação que imperam, passam a expressão de obrigatoriedade, dever. Então, esse mantenha-se aqui é uma ordem. Obviamente, está relacionado à placa de regulamentação. Se você for lá no grupo das placas de regulamentação, aquelas que tem o formato circular, você vai encontrar essa placa lá. Ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Então, resposta C aí pra gente. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. São veículos sem prioridade de passagem. Olha, sem prioridade. Nós sabemos, estudamos aí, que alguns veículos têm prioridades no trânsito. É diferente de preferência. Cuidado pra não confundir, tá? Prioridade é o veículo da polícia, é o veículo que tem salvamento, socorro, fiscalização, operação de trânsito. Esses têm prioridades. Tem também aqueles prestadores de serviço de utilidade pública. Tem várias situações ali que têm prioridades. Porém, alguns deles têm prioridade só de estacionamento e parada. Outros têm prioridade de passagem, só de passagem. Ou têm prioridade de tudo, tá bom? Então, aqui nós estamos querendo saber qual que não tem prioridade de passagem. Vamos ver? Os precedidos de batedores. Duas palavras aqui, dois termos bem estranhos, que na hora da prova pode fazer muita gente se confundir. Precedido é o contrário de seguido. Se eu falo assim, você está sendo seguido por um veículo. Você sabe que está vindo alguém atrás de você. Confere? Agora, se eu falo, você está sendo precedido por um veículo. É o contrário de segue. Aí, esse veículo está na sua frente. Vai alguém na sua frente, tá bom? Então, precedido é o contrário de seguido. Não esquece disso. Se eu digo que precedido, é porque vai alguém à frente. E batedores são aqueles veículos que vão à frente, abrindo caminho para um outro veículo. Muito simples. Uma autoridade, por exemplo. É uma celebridade. Ela precisa deslocar nas vias públicas. Você quer ver um caso? É celebridade. Não é autoridade, não é celebridade. Seleção brasileira. Ela sai do hotel até o estádio e ela é escoltada. Ela é precedida de batedores. Vão batedores na frente ali. Podem ser as motocicletas da própria polícia militar, ou seja, quem estiver fazendo esse serviço aqui de batedor. Mas ele vai na frente, abrindo passagem. Esse veículo precedido de batedor tem prioridade de passagem. E o zionador quer saber qual que não tem, tá bom? Então, letra A está fora. Os destinados a socorro de salvamento. Vocês acham que eles têm prioridade de passagem? Claro, né? Isso, obviamente, com o giroflex e sirene ligada. Letra C. Os prestadores de serviço de utilidade pública. Aqui está a resposta. Quando tem um veículo prestador de serviço de utilidade pública, me dá um exemplo, Ronaldo, de que veículo é esse? O veículo da companhia de água e esgoto. Ele precisa estacionar ali no meio da avenida, às vezes em cima de uma praça, em cima da calçada, para prestar o serviço, fazer o reparo ali na rede de água ou de esgoto. Ele tem prioridade para estacionar, parar e mobilizar, mesmo naqueles locais que são proibidos por regra. A prioridade dele é de parada e de estacionamento. Eles não têm prioridade de passagem. Então, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública não têm prioridade de passagem. Como o Zé Maduro está pedindo qual que não tem, certamente essa é a resposta. Vamos analisar ainda a letra D. Os de operação de trânsito têm prioridade de passagem? Tem. Então, eu posso eliminar a letra D. E o único aqui que não tem prioridade de passagem são os prestadores de serviço de utilidade pública. Confirmado aí. Letra C para você. Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via, ele deve diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. Olha, diminuir a velocidade, tudo bem. Agora, buzinar para o pedestre, ainda mais sendo idoso, deficiente físico, claro que não. Não é uma boa ideia. Parar o veículo e facilitar a travessia? Oh, aí tudo bem. Essa aqui certamente será a resposta. Diminuir a velocidade, sim. Dar um sinal de luz, piscar-lhe um farol. E seguir em frente? Não. Se ele seguir em frente, ele vai estar deixando de dar preferência para a criança, para o idoso e para o deficiente. Então, vai estar descumprindo a legislação aí. Letra C está fora. Diminuir a velocidade? Tudo bem. Desviar e seguir em frente? Não, não vai desviar. Ele deve ceder a passagem, a preferência para esses pedestres aqui. Letra D está fora. Confirmada aí, letra B. O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou então com a porta semi-fechada, aquela que bateu a porta e ela não trancou totalmente, ele está o quê, hein? Cumprindo a legislação de trânsito? Eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar da legislação de trânsito que o condutor, você, por exemplo, tem que avisar os outros que o pneu dele está murcho ou que a porta dele está entreaberta? Então não é por conta da legislação de trânsito, não. Ele está cometendo uma infração? Se ele avisar o outro, ele está cometendo uma infração de trânsito? Absolutamente não. Perdendo tempo e perturbando o trânsito? Ora, não, também não é esse o sentido, está fora. Ele está agindo com um sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Exatamente isso. Ele está avisando o outro, olha, o seu pneu murcho, talvez possa estar furado ou coisa do tipo. Olha, a sua porta está entreaberta, cuidado. Mas ela pode abrir totalmente, provocar um acidente. Então, letra D aí é a resposta. As taxas e os taxões. O que é isso em taxa e taxão? São aquelas que o pessoal chama de tartaruga, né? Que são pregadas no pavimento assim. Eles costumam colocar aquilo nas margens da pista, no centro da pista, em canalização, marca de canalização, em várias situações ali. Ela tem uns refletivozinhos, né? Que pode ser da cor vermelha, amarela ou branca, depender do caso. Então, essas taxas e taxões colocadas sobre a pista de rolamento têm a finalidade de embelezar a via, deixar a via mais bonita? Com certeza não é. Proteger o pedestre em todas as situações. Não é a finalidade de proteger o pedestre, muito menos em todas as situações. Não é o caso mesmo. Sinalizar o local em caso de obras na pista? Não, no caso de obras não vai ser usar taxas e taxões. Não, não, não. Tornar mais visível ao condutor o espaço que ele tem para circular. Realmente, quem dirige a noite, que tem esses taxões, vê o tanto que aquilo ajuda, né? Que a luz do farol reflete ali, que parece que a via está iluminada. Parece uma pista de pouso de avião, né? Então, pouso e decolar. Oferecendo mais proteção? Acaba oferecendo mais proteção, que você tem melhor visibilidade da pista, da faixa onde você está circulando. Consequentemente, evita de você sair da pista, atingir, trafegar pela contramão, coisa do tipo. Então, letra D serve como resposta. Tranquilo aí. A marca que separa fluxos opostos e proíbe a ultrapassagem é? Essa é aquela marca longitudinal, naquela linha que tem no centro da pista. Fluxos opostos. Proíbe a ultrapassagem. Bom, nós temos duas cores de marcas, linhas, que dividem os fluxos. Nós temos a cor branca, que é fluxo no mesmo sentido. Imagine que aqui é a linha do meio da pista. Se ela for de cor branca, eu vou colocar o B aqui de branca, que é para você saber. Aqui está vermelho, né? Eu não consigo mudar. Se eu colocar branco nesse quadro branco, aqui também não vai dar. Então, vermelho, mas faz de conta que é branco. Coloquei o B aqui de branca. Então, o sentido é o único. Sentido único. Agora, se ela for de cor amarela, aí o sentido é duplo. Vai de um lado, volta do outro. Então, fluxos opostos é cor amarela. Consequentemente, a gente pega aqui o branco, onde tem branco aqui, e já elimina. A gente sabe que é amarelo, porque aqui fala fluxos opostos. Pode ser letra A, pode ser letra B. Só que aqui fala proíbe a ultrapassagem. A gente sabe que a contínua, quando ela é contínua assim, ela proíbe ultrapassagem. E quando ela é pontilhada, seccionada, tracejada, interrompida, vale qualquer um desses termos, aí ela permite a ultrapassagem. Então, que proíbe é a contínua. Essa aqui, letra B, é a resposta. Se ela for interrompida, que é como está aqui, aí ela permite a ultrapassagem. Não é o que o examinador está pedindo aqui. Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deverá certificar-se de que quem o precede na mesma faixa não tenha indicado o mesmo propósito. O que é precede, hein? Precede é quem vai na sua frente, na mesma direção ali que você. Tem alguém na sua frente, e se alguém te precede. É o contrário de segue, né? Se eu falo que alguém me segue, é alguém que vem atrás. Se eu falo que alguém me precede, é alguém que vai à minha frente. Ele está na mesma faixa, precedendo você. E tem que observar se ele não indicou, aí é o mesmo propósito. Se ele indicou setinha lá, mostrando o que quer ultrapassar, ele vai primeiro, tá bom? Então, eu devo certificar isso? Sim, devo verificar isso? Sim. Pode ser a letra A a resposta. Eu devo verificar também se a faixa que eu vou usar ali para fazer a ultrapassagem está livre numa extensão suficiente para fazer a manobra. Sim, claro, eu preciso da faixa livre, né? Eu vou entrar fazendo ultrapassagem sendo que vem alguém de lá para cá. Então, letra B também serve como resposta. A e B servem como resposta. Tem que observar se quem o segue, aí segue é quem vem atrás, né? Não iniciou a manobra primeiro. Se você quer ultrapassar, olha o retrovisor. Se tiver alguém que vem atrás de você que entrou ultrapassando primeiro, deixa ele ir e depois você vai. Não sei qual, eu lixo lateralmente com ele. Letra C também serve como resposta. Nesse caso, o que é a resposta? É a letra D. Dica, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Em relação às técnicas de prevenção de colisão em ultrapassagem, é incorreto. Veja que o examinador aqui está querendo a incorreta. Tem que ficar muito atento para a gente não esquecer e marcar a correta, né? Então, vai lá. Estar atento às intenções dos outros condutores. Vocês acham que ao fazer uma ultrapassagem a gente tem que estar atento às intenções dos outros condutores? O que vocês acham? O que você acha? Olha, com certeza. Eu quero ultrapassar, eu tenho que ver se não tem ninguém na minha frente que já sinalizou a intenção de ultrapassar primeiro. Eu tenho que olhar o meu retrovisor aqui, à esquerda, e observar se não tem ninguém atrás de mim que já iniciou a ultrapassagem. Tem uma série de coisas que eu preciso observar. Eu tenho que ver se esse veículo que está lá na frente que eu quero ultrapassar não está sinalizando que vai virar para lá nenhum ou que não vai fazer nenhuma manobra. Então, isso aqui, sim, é verdade. Como a questão está pedindo aqui a incorreta, eu já vou eliminar. Letra A é correta. Sinalizando antecipadamente a intenção de ultrapassar. Vocês acham que a gente precisa sinalizar com antecedência a intenção de ultrapassar? Claro, tem que sinalizar. Verdade. Como a questão está pedindo a incorreta, já vou eliminar a letra B. Ter cuidados especiais com os pontos cegos dos veículos que conduzimos. O que é ponto cego? É aquilo que o retrovisor não mostra. Às vezes você quer fazer uma ultrapassagem no veículo que está na sua frente, aí você olha o retrovisor e não vê ninguém. No momento que você joga para a faixa da esquerda, vem uma motocicleta aqui, com um veículo menor, você não conseguiu ver pelo retrovisor e colidiu lateralmente com o motociclista. Nesse caso, o que você deve fazer? Ter cuidados especiais aí. Esse ponto específico que eu acabei de exemplificar aqui. Fazer um movimento lateral de cabeça. Mexa com a cabeça, mexa com o corpo para ampliar o campo de visão do retrovisor. Então, ter cuidados especiais. Ok, certinho. Ela é verdade. A questão pede a incorreta, então eu elimino aqui a letra C. E só pode ser a incorreta, só pode ser a letra D. Vamos ver por que ela é incorreta. Utilizar a faixa da esquerda. Sim, a gente ultrapassa pela esquerda. Sem atingir a contramão. Evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. É daqui pra frente. Evitando tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. Eu até nem vejo assim... Não consegui imaginar uma situação dessa. A gente deve evitar a ultrapassagem perigosa até por terceiros. A gente deve sim. Não sei como que eu faria isso, né? Me defender de ultrapassagens perigosas. Tudo bem, agora evitar que o outro faça a ultrapassagem perigosas é complicado. Ficou meio subjetivo isso aqui. Agora o problema todo aqui, ó. Sem atingir a contramão. A ultrapassagem, ela pode ser feita utilizando a contramão. Tudo bem que quando a pista é de mão única, né? Você tem faixas, várias faixas na mesma direção. Você joga pra faixa da esquerda, faz a ultrapassagem e não tá atingindo a contramão porque a pista ali tem todas as faixas na mesma direção. Mas e quando for contramão? Eu não posso usar contramão, não? Pode sim. Transitar pela contramão durante o tempo que faz a ultrapassagem é permitido. Então quando fala sem atingir a contramão é errado. A questão tá pedindo a incorreta. Letra D aqui é a resposta.